Quero me direcionar a você, a você que neste ano de 2014 acompanhou pela TV Legislativa o nosso trabalho, a luta dos vereadores em defesa dos interesses da comunidade. É com você que eu falo, nessa data tão importante, nessa data onde eu quero desejar um Feliz Natal para você, para sua família e para os seus amigos. Quero dizer que neste ano que entra, a você e toda a sua família, que seja um ano, sim, um ano de aproveitar as oportunidades, as oportunidades de aproveitar o que é de bom vem para você, mas também é um momento para que você possa contemplar, contemplar as suas conquistas. Não basta só ter a conquista, tem que contemplar. Nesse ano de 2015, que você tenha um ótimo ano e que seja um ano de reflexões, de acreditar no seu potencial, no potencial da sua família, acreditar que é possível trabalhar e conviver no espírito harmonioso e dizer que as dificuldades que virão serão para fortalecer você, para que as conquistas tenham um sabor melhor. Um ótimo e um feliz ano de 2015.